E aí galera, beleza? Aqui é o Jalão e vamos pra mais um vídeo. Desta vez eu vou ensinar vocês como baixar e instalar um emulador de Android no seu computador fraco. Este emulador é um dos melhores emuladores que eu conheço e ele exige uma configuração bem bacana, bem leve assim, digamos, para você rodar no computador. Eu estava sumido, né? Vocês veem que eu estou num ambiente novo, um ambiente meio improvisado, mas é assim que vai ser durante um tempo. Quem é inscrito no canal sabe o motivo. E se você é novo, se você se inscrever, você vai saber o motivo também, além de ter muito conteúdo bacana aqui no canal. Eu vou ensinar no vídeo de hoje a instalar o emulador Nox de Android para computador. E desde já eu espero que gostem. Se você gostar, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo, compartilhe com seus amigos aí, com quem precisar. E se você for novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Roda a vinheta e vamos que vamos. Beleza, pessoal. Já estamos aqui no desktop e é bem simples, beleza, pessoal? Vocês abram aqui o navegador de vocês. Eu utilizo o Google Chrome, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Digita aí Nox, emulador, download. Vai abrir as páginas aqui. Você clica no primeiro link aqui, spt.bignox.com e dê um ok. Ele clica ali. Aí vai abrir a página do Nox aqui, pessoal. E você escolhe aqui a opção baixar. Neste momento, você escolhe o lugar de download. Aqui eu escolho na área de trabalho. Quem não utiliza a opção de escolher o lugar, ele vai ser baixado na pasta downloads do seu computador e clica em salvar. É um instalador cerca de 500 megas aí. Para rodar o Nox no seu computador, você tem que ter no mínimo 2GB de RAM. No mínimo 2GB de RAM. Mas acredito que hoje em dia as pessoas têm um computador mais razoável. E lembrando, o foco deste vídeo é você baixar um emulador satisfatório tanto para aplicações e para games também. Então é para os dois públicos, beleza, pessoal? Feito o download, vocês podem fechar aqui o Google Chrome, o seu navegador. Aí vai ter o instalador aqui Nox Setup V7. Dê dois cliques nele. Vai abrir o controle de conta de usuário. Vocês clicam em sim. Aí vocês clicam aqui em instalação personalizada. Desmarca essa opção aqui, adicionar a barra de atalhos. A não ser que você queira, desmarca aqui, clica em instalação rápida. Nesse momento, pessoal, muita atenção, tá? Muita atenção para você não instalar as tranqueiras que acompanham o programa, que é as divulgações de outros programas aí. Vai aparecer essa aba aqui, vocês clicam em Reject, que é Rejeitar. Vai aparecer a propaganda do MCAF aqui, o WebAdvisor. Vocês clicam em Rejeitar também, Reject. Porque senão ele vai instalar essas duas porcaria no seu computador e não presta não, tá ligado? Além de deixar depois ele mais lento um pouco. E se você for novo por aqui, eu vou deixar uma playlist aqui no canto para você ter o melhor desempenho no seu computador. Essa playlist bomba aqui no canal. Inclusive, nosso canal já bateu um milhão de visualizações, graças a Deus, e oito mil inscritos. E a comunidade só cresce aí, então fortalece aí, beleza, pessoal? Terminou a instalação, pessoal, vocês vêm aqui e fecham aqui, tá ligado? Já fecha ali. Agora vocês excluem o instalador aqui, beleza, pessoal? Aí vai ter essas duas opções aqui, o Nox e o Assistente Nox. O Assistente é para te ensinar como mexer nele e tal, mas eu vou fazer o básico aqui porque não tem muito segredo, beleza? Vocês dêem dois cliques aqui para abrir o Nox. A primeira abertura do Nox, ele costuma demorar um pouquinho, o que é normal, porque ele vai preparar o seu computador para emular o Android. Vocês esperam um pouquinho para estabilizar o computador de vocês aí, que geralmente quando a gente compra um celular ele baixa, atualizações, essas coisas assim. Vocês esperam só um pouquinho para ele estabilizar. Vai aparecer a tela da Google Play, vocês façam o login com uma conta do Google de vocês, que seria a conta Gmail, para quem não conhece. Aí aqui você acessa com sua conta Google, que não é a sua conta Gmail. Quem não sabe como criar uma conta Gmail, é muito simples, é só abrir o navegador do Google e criar a conta. Aí vocês acessam sua conta, eu vou acessar a minha aqui. É sempre bom esperar ele atualizar as coisas assim, principalmente para quem tem um computador um pouco mais fraquinho, beleza, pessoal? Porque você vê, até com um computador um pouco mais forte a gente acessa, vem aquela lentidão no início, sabe? E as pessoas não têm muita paciência, mas infelizmente a gente tem que esperar, beleza? Beleza, pessoal? Estabilizar. Aí vocês clicam aqui em próximo, colocou a senha, aí tá vendo? Eu falei assim o motivo, aí acabou de voltar aqui no início para fazer o login de novo, depois das atualizações. Vamos lá, vamos colocar a conta, coloca a senha, dê um próximo. Aí tem aqui, não sei o que, os converseiros e tal. Clica em não ativar, porque é um emulador, não é seu celular pessoal, né? Não sei que você vá utilizar como uma coisa pessoal, no caso. Clica em concordo, vai mostrar aqui, fazer backup no Google Drive, desmarca essa opção, desce aqui, clica em aceitar. E beleza, instalou o Google Play, né? O Play Store e já tá na sua conta do Google aqui, beleza? Aí a gente fecha, vem aqui no canto aqui, tá vendo? Igual no celular, clica ali. Fecha, vem cá, fecha o aplicativo e tal. Aí, pessoal, eu quebrei a cabeça para achar um pouquinho, mas eu já vou achar aqui para vocês aqui, ó. É como um celular, tá? Vocês clicam aqui no ícone Tools aqui, joga para o lado com o mouse, vem no Play Store e arrasta aqui para a sua área aqui de trabalho do emulador. E é isso, não tem muito segredo. Já tem a Play Store, tem tudo. Aqui vocês vão conseguir baixar o aplicativo de vocês. Tá ali e tal. Vamos ver um aplicativo aqui, ó. Vocês podem baixar o WhatsApp, o Instagram, o Telegram, Netflix, TikTok, mercado, tudo, pessoal. Quase tudo. Quase tudo, digamos assim. Aí vocês vêm aqui, o Uber. Vamos ver um exemplo do Uber. Uber, viajar econômico. Vem cá, instalar o aplicativo que vocês vão trabalhar também, pessoal. Aplicativo de projetar imagens, tal, essas coisas. Vamos aqui só para vocês verem, beleza? Tem aqui também, ó. Vamos instalar o WhatsApp. O WhatsApp precisa de um telefone, tá? Um número de telefone, no caso, disponível para poder instalar ele. Mas só estou mostrando para vocês porque funciona. E lembrando, né, que não é um emulador só para games e nem só para trabalho. É para os dois, tá ligado? Instalando ali o Instagram. Vamos pôr o Free Fire aqui também, que a galerinha gosta do Free Fire. Só para vocês verem, tá? Garena Free Fire Heróis. Avaliação de 3.7, né? É assim. Lembrando também que o link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem a página de download do Nox oficial, entendeu? E não ter risco de baixar qualquer porcaria na internet aí e destruir seu PC. Porque é isso que acontece aí que muitas vezes está instalando ali, ó. E a vantagem também de você baixar um emulador no computador é que ele vai utilizar o máximo da sua internet como se estivesse conectado no cabo do seu computador. Seja lá ou no caso do Wi-Fi também. Diferente do celular que muitas vezes a gente clica em baixar alguma coisa, algum aplicativo, algum jogo. Ele fica aquele lento, abrindo aquela barra demorada e tal, entendeu? E é como o celular. Você puxa da barra de cima para baixo, tem aqui e tal. Vamos começar e tudo mais. Beleza? Vamos só abrir um aqui rapidinho só para vocês verem. Vou abrir o WhatsApp aqui. Aí tem que colocar, criar a conta, né? Colocar o número e tal. Fechou, ó. O Instagram, mesma coisa. Olha lá, ele vira até na vertical. Olha que legal. Para você navegar como se estivesse no seu smartphone. Tá lá, a conta ali, ó. Aqui, ó. Vamos lá, Free Fire também. Olha lá, ele abre normalmente. Olha lá, inclusive, ó lá, o simulador de controle e tal. Bem interessante, beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje foi simples, rápido e fácil. Eu posso fazer até outros vídeos de como configurar o Nox. para rodar melhor jogos. Ou como configurar o Nox para rodar melhor aplicativos também. Deixa aqui nos comentários sua opinião. É muito importante para eu continuar criando conteúdo para vocês, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se você for novo por aqui, se inscreva. E ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem o e-card aqui em cima. Da playlist desempenho e otimização, que é muito sucesso aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestões, deixe aqui nos comentários também, beleza? Eu espero que tenham gostado aí. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho